Toda matéria produz e possui energia Toda matéria pode ser convertida em energia Toda energia produz calor e vibração O calor e a energia podem se deslocar Como ondas pelo ar De um local para outro Para converter a sua natéria orgânica em energia É preciso de estruturas e organelas próprias Para este trabalho de conversão Por exemplo, mitocômbrias Mais evoluídas E com mais Um som 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 A CIDADE NO BRASIL